Você tem GIFs animados e quer usar como figurinhas animadas no WhatsApp e não sabe como? Saiba mais logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou o Augusto e nesse vídeo você vai aprender a importar GIF animados para usar como figurinhas animadas no WhatsApp. E se você gosta desse assunto, deixe seu like. E como o WhatsApp não faz esse procedimento diretamente, vou utilizar outro aplicativo para importar os GIFs animados. E o tutorial vai considerar que você já tem os GIFs animados. E aproveita, pegue seu celular Android, abra a Play Store e vamos importar essas figurinhas animadas juntos agora. Bem, vou abrir a Play Store. Aqui na Play Store eu vou pesquisar por Stickmaker Studio. Pronto, é esse aqui. Vou fazer a pesquisa por ele. A ferramenta é essa daqui. A ferramenta é essa daqui da Vico e Company. Clico em Instalar. Aguardo a instalação. Pronto, depois de instalado, clica em Abrir. E agora, vou criar um novo pacote de Stickers. Vou dar um nome. E vou clicar em Criar. Muito curto. Vou voltar lá, então. Então... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto, Criar. Aí eu vou clicar nele. E agora, eu posso vir aqui e escolher as imagens que eu vou adicionar. Tá, vou tirar uma foto aqui. Permite. Tá, vou tirar uma foto aqui. Pronto, vai essa daqui. Deixa eu arrumar isso aqui, deixa eu adicionar um texto, aí eu vou clicar aqui, deixa eu ver o contorno, ah, vai essa daqui mesmo, beleza, salvar, deixa eu vir aqui na galeria, eu tenho aqui então esse aqui, vai ficar desse jeito mesmo, deixa eu escrever um texto lá, não, vai desse jeito, deixa eu colocar outro, abrir a galeria, deixa eu pegar o rato aqui, deixa eu pegar o outro aqui, Beleza, eu acho que só veio um GIF, deixa eu pegar outro, Pronto, meu pacote aqui está pronto, com os GIFs aqui, aqui, clico em adicionar ao WhatsApp, aguardo enquanto ele faz o processo, e aí ele fala assim, ó, o pacote de sticker foi adicionado no teclado, né, o pacote de sticker já foi adicionado, né, no teclado, para habilitar, né, a inserção e línguas usar os sticks animados no WhatsApp, vamos pegar as configurações aqui, vamos ver o que que ele aparece aqui, Beleza, aí ele vai aparecer Deseja adicionar o meu pacote ao WhatsApp Clico adicionar E o pacote foi adicionado ao WhatsApp Então, deixa eu abrir o WhatsApp E ver O que aconteceu lá Beleza Estão todos aqui Aí agora Então, só lembrando Que eu cliquei aqui Na carinha Ele já criou o meu pacote aqui do lado Eu clico No gif que eu quero mandar Para você que gosta De se expressar usando figurinhas E portar gifs animados De sua escolha Para usar como figurinha personalizada Personaliza a sua conversa no WhatsApp E deixa a sua conversa Muito mais divertida E agora que você aprendeu A importar gifs animados Para usar como figurinhas animadas No WhatsApp Inscreva-se no canal E ative as notificações E compartilhe com seus amigos No card acima Deixe uma playlist relacionada ao assunto Por este vídeo é só Espero ter ajudado Agradeço por ter assistido E até o próximo vídeo E ative as notificações